Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje, estou aqui com o Apache, né? A gente está utilizando ele, para a gente fazer mais um contrato aqui, pessoal, da administração de Kousk. Vamos ver aqui o contrato que é. Ao resgate afluente do norte, os pântanos congelados não são muito mais seguros do que os rios, especialmente quando fica mais quente. Cair e ir parar debaixo do gelo não tem graça nenhuma. Veja se já tem alguém preso no pântano sul, né? A gente tem que chegar, eu peguei aqui o Apache porque ele está próximo, né pessoal? Para a gente chegar aqui no primeiro ponto. Então, eu só tenho que demarcar aqui logo o caminho para a gente estar chegando ali nesse primeiro ponto, né? Para cá. Beleza, chegar até aqui. Aí dali a gente sabe que tem que ir ali para o lado, né? Ele tinha combustível no rack de teto aqui para a gente estar pegando ainda e tal. Então, ele estava de boa aqui para a gente utilizar ele, né? Conseguir, vamos dobrar aqui agora. Ele estava aqui porque a gente fez a competição, né? Com o Apache, aquela que a gente não conseguiu nem a prata, a gente foi conseguir só o bronze. Deixa eu só ligar o AWD um pouco ali. Ela tem que ligar o AWD, mas eu tenho que cuidar que eu não tenho muito combustível, né? Torcer para as marcações lá ser próximas uma da outra. A gente fez outra tarefa mais ou menos assim, uma competição ali. que era tudo próximo, né? Falei tarefa, falei competição, falei tudo, né? Mas vamos ver, vamos chegar lá no primeiro ponto. Sempre o caminho parece distante, né? Mas não é tão longe assim para a gente estar chegando. Só complicado, né? É capaz de a gente ter que voltar por aqui, tá? Se eu brincar, a gente vai ir para lá e é capaz de voltar por aqui. Eu não abri, não fiz, né? Lembrando, estou chutando. Que seja isso. Aqui é o gelo, né? Quebrando embaixo. Vamos, passa por cima dessas árvores. Se as árvores a gente consegue deitar elas, passa por cima delas. A câmera dá aquelas... enlouquecidas. Só ver se eu puxo para o lado aqui. Mas pega uma árvorezinha decente para puxar. Beleza. Quero sair dali de baixo. Agora eu tenho que voltar ali por causa da marcação que eu fiz. É, provavelmente, né? A gente vai ter que voltar por aqui. Acho que isso aqui que é o pântano aí. Vamos lá. Aquela caminhonete que a gente pegou, a nova, né, pessoal? Acho que sem conseguir, pelo menos, uma das melhorias que seria, tá? O AWD, fica complicado a gente estar utilizando ele. Então, eu tinha que estar conseguindo aí as melhorias. Então, depois vou dar uma olhadinha aqui para ver. Se eu descubro onde é que estão as melhorias deste mapa aqui. Vou levar aqui uma delas sejam, né? Isso aí a gente faz aí um vídeo mostrando as melhorias. Aí eu tenho que me ligar e começar a fazer a das toras lá também. Porque daqui a pouco está ficando só isso para eu fazer. Estou fazendo todo o resto. Estou deixando isso para lá, né? Então, tem que começar a correr atrás daquilo lá para fazer aquelas lá também, né? Estou fazendo só essas de exploração, essas tarefas aqui. E estou deixando isso para lá. O negócio é que tem um pouco de combustível, mas... Tem bastante combustível aqui ainda, eu acho. Só acelera aqui, né? Segurou aqui agora. Chegando aqui na zona 1 agora. Beleza. Aí vamos ver, né? Vai depender agora de ver onde é o segundo ponto para a gente saber se é longe ou se é perto. Ah, a princípio é perto, acho que é aqui sim que a gente vai ir fazendo. É só seguir reto aqui, ó. Pegar pela beirinha aqui, né? Não pegar pela beira aqui não, pelo... Pelo meio, além que na neve aqui está segurando, segurando. Mas lá pelo meio não dá para ir porque ela... O gelo fino ali, né? A gente tem que se virando com o que tem. Mas as marcações são tudo próximas da outra. A gente vai chegar na segunda ali agora. Vamos chegar na segunda marcação. Beleza. Chegamos aqui na segunda, né? Eu tenho só que escolher que caminhão que eu vou vir fazer. Aquilo lá das toras, né? Toras longas. Minhas toras não é toras longas, né? Tem que só ver que caminhão que eu vou estar utilizando para fazer isso. Beleza. Aqui agora a gente tem que atravessar para o outro lado. O local que a gente tem aqui é do outro lado agora disso aqui, né? Será que dá para passar por aqui assim, ó? Vamos lá, Apache. Vamos para o terceiro ponto aqui agora. Beleza. Beleza. Chegamos no terceiro ponto. Mais uma etapa concluída, né? Agora a gente tem que vir para esse canto de cá. Lá pelo meio da neve fica ruim, né? A gente tem que ir meio que pela beirada aqui. Segurou legal. Apache é bom, mas não é tão bom, né? Se fosse tatarinha aqui, a gente passava tranquilamente por isso aqui. Sem problemas nenhum, né? A gente passaria aqui por cima. Beleza. Acelera. É para cá que eu tenho que dobrar mesmo. É, né? Agora eu tenho que passar por essa área aqui. Só descobrindo o caminho que a gente tem que passar aqui mesmo. Mas já chegou ali o próximo ponto. São seis zonas, eu acho, tá? Se eu não me engano. São seis. Estamos chegando na quarta agora. Chega. Prendeu aqui agora. Sem usar o guincho não vai, né? Sem usar o guincho a gente não sai daqui. Mesmo usando o guincho. Foi meio ruim. Beleza. Mais uma etapa concluída. Agora faltam só mais duas etapas aí para a gente estar concluindo, né? E é, pessoal. Vamos continuar aqui agora para a gente chegar nos dois pontos que faltaram, né? Vou botar ali na frente ali já. Isso aqui parece bem pior aqui agora. Bem mais água ali, né? Está no meio da água ali, ó. O ponto praticamente. Bora, Apache. Acelera. Segura. Caraca, pensei que ia tombar ali agora. Volta. 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 Sem pressa. Pressa é inimiga, né? Beleza. Mais uma etapa concluída. A outra ali do outro lado, né? Acho que dá para passar reto aqui, ó. Tem problema ali na frente. Tem um local de neve ali mesmo, mais firme, ó. Acho que ela está passando. Mas aqui a gente consegue estar passando, acho. Usa o guincho, senão não vai, né? Sem usar o guincho a gente não consegue chegar. Ali, ó. Deixa eu só dar uma ré aqui. Vai ter que meter lá dentro da água agora. E acabar fazendo besteira. Beleza. Chegamos, né? Desta vez você não encontrou ninguém. Mas tudo bem. Vamos torcer para esta estação passar sem que ninguém fique preso, né? 190 experiências, 3.100 de pagamento. Não tem muito mais coisa para a gente estar fazendo agora. Agora aqui só tem mais isso aqui, ó. Esse aqui só quando a gente for para a Imandra. Esse aqui também. A gente tem que... Tem esse aqui, né? Dos containers. Veículo off-road. Começa aqui, né? Eu não sei se a gente faz com caminhão, se a gente faz com batedor, né? Isso ali. Tronco da Discordia. Toras médias. Ah, é um de toras médias só que eu tenho para estar fazendo aqui agora. Eu tenho que levar daqui para cá, né? Lembrando que isso aí tem 3 viagens que eu vou ter que fazer, né? E nesse aqui, não tem nada aqui agora, né? Isso aqui é lá em Imandra aí que a gente vai ter que fazer. E aqui a gente tem 4 tarefas, né? Para estar fazendo. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva que não se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou! Tchau! 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 Oi!